HD, uma peça tão utilizada em notebooks e PCs que, na minha opinião, você não deveria mais usar. Quer saber o motivo? Se liga no vídeo. Mas, afinal, o que é o HD? Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos sobre isso, já tem muito conteúdo na internet explicando o que é um HD. Eu vou falar aqui de um modo geral para que todos consigam entender. Ele é uma peça de armazenamento de PCs e notebook. E o motivo das empresas, as fabricantes, utilizarem ele nos notebooks e PCs é porque é uma peça de armazenamento mais barata. Existem HD, como esse daqui, que é acoplado dentro do notebook, dentro do PC. E existem também aqueles que são os HDs externos, que você vai ter a mesma função, só que você pode se locomover com eles para todos os lugares. Mas por que eu não devo utilizar o HD se, então, de fábrica vem? Como eu já expliquei, é porque ele é mais barato, que é por isso que ele é usado. Mas o motivo principal, ainda que eu não entre na parte técnica em si, é a velocidade de processamento e transferência de arquivos que o HD deixa muito a desejar nos tempos atuais. Você vai perceber que se você tem um HD, o seu notebook ou PC, ele demora para ligar, para rodar o seu sistema operacional. Você vai ver que demora muito para chegar na parte de iniciar. E o motivo disso é a casa dessa criancinha aqui, por causa do HD, que ele demora muito para carregar arquivos. Da mesma forma, se você utiliza muitos arquivos abertos ao mesmo tempo, programas pesados, ele também tende a demorar mais para carregar. E o motivo também é por conta do HD. Então, ele diz eu, eu não posso usar o HD para nada. Não, eu não estou falando isso. Existem casos que vale a pena você utilizar, que é o caso que você guarda arquivos e você não fica utilizando ali tanto. Que é tipo filmes, pode ser vídeos, pode ser fotos, sei lá, coisas desse gênero que você gosta de ficar guardando. Se você é desses tipos de pessoas que não gostam de colocar as coisas na nuvem, quer colocar dentro de um disco rígido, como é esse o caso, você pode colocar no HD. Fora isso, existe outro caso? Olha, sinceramente, na minha opinião, não. Mas, sendo assim, você tem interesse em ter um HD, você quer ter um HD externo, você quer ter um HD interno, eu vou deixar links na descrição. Mas, eles dizem, se eu não devo usar o HD, qual é a solução para mim? Olha, tem duas soluções para vocês. A primeira é você se inscrever no canal e curtir o vídeo se gostou. E a segunda é você comprar um SSD. Eu vou deixar aqui alguns links na descrição de alguns SSDs que eu recomendo para você. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes técnicos sobre o SSD, vou trazer um vídeo só sobre isso, tá bem? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.